O novo céu, nova terra, um dia virá A nova Jerusalém, cidade de Jehová A taviada de glória, nela se habitará Um povo que peregrino em terra estranha está A praça da cidade é tão bela Que ninguém pode a comparar Os mouros de puro jaste O vencedor herdará Ali não existirá morte Nem pranto, nem dor ao verá As lágrimas dos olhos remidos O rei as enxugará São doze as portas da cidade Doze pérolas, doze anjos principais Que são as doze tribos de Israel As sentinelas dos umbrais celestiais Que são as doze tribos de Israel As sentinelas dos umbrais celestiais Mais uma vez estou garante a ti, Senhor Agradecendo o teu imenso e grande amor Mais uma vez viveste e dei-me com paixão Sobre as ondas tormentosas Sustentaste minhas mãos O forte mar não teve sobre mim poder Ó bom Senhor Ó bom Senhor Tu vieste-me valer Estando eu cercado pela solidão O auxílio do Senhor Veio em minha proteção Abrigo achei em ti, Senhor Nos braços teus perfeito amor Nos braços teus perfeito amor Em tuas asas grande proteção Tu és o meu abrigo Minha salvação Sustenta-me Sustenta-me No teu amor Do meu sofrer És sabedor Dá-me da tua graça, Vó Senhor És minha esperança És meu protetor Na rocha e na palavra Ele firma-me, Senhor Firma meus passos Nesta palavra de amor Com o teu olho Os bem Meu coração Meu gozo está em ti Ouve a minha oração Meus inimigos Julgam o mal contra mim Mas não afirmam Perante a ti, Senhor E se não fosse Tua grande proteção Eles me destruiriam Com as suas próprias mãos Abrigo achei Em ti, Senhor Nos braços teus Perfeito amor Em tuas asas Grande proteção Tu és o meu Abrigo Minha salvação Sustenta-me 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 No teu valor Do meu sofrer És sabedor Dá-me da tua graça, Vó Senhor És minha esperança És meu protetor É a tua graça, Vó Em ti, Senhor, me refugio. Somente em ti, meu Senhor, és meu refúgio, sangueio. Em que minha alma posou, és tu, meu claro caminho, a minha vida em luz. Aquele que lá no Golgotha morreu na cruz. Rasgou-se do templo o véu, quando respiraste Jesus. Deixando uma seta e assim eu me conduz. És a minha fortaleza. Quero contemplar a beleza. No teu reino cheio de amor. No tabernáculo divino, onde as lágrimas vão cessar. E onde a morte não mais existirá. Aquele que está sentado no trono é Jeová. O vencedor o seu reino herdará. Meus lábios não cessarão. Vem-nos aqui cantar. Pois a alma que remisteu. É onde já está. Igualmente a minha língua, também te celebrará. E os meus olhos ao me contemplar. Naquele dia sublime em que o teu filho virá. Buscar sua igreja para com ele reinar. Buscar sua igreja para com ele reinar. Senhor, tu tens sido tão bom para mim. Tu és meu refúgio. És tudo em fim. Tu és a videira que traz salvação. E transforma o homem em outra criação. Senhor, meu Senhor. Somente tu há de vez no meu coração. Senhor, meu Senhor. Com o seu amor inclinam e os ombros a minha morração. E o vale profundo da dor que passei. No grande abismo, uma luz que encontrei Que tampa eu vi através do clarão Numa cruz cravada, nossa redenção Senhor, meu Senhor Somente Tu habitas no meu coração Senhor, meu Senhor Inclino os ouvidos à minha curação Meus olhos choraram quando contemplei O corpo despido e chagado do Rei Foi nesse momento que o meu coração Em tormento e sentiu uma transformação Senhor, meu Senhor Somente Tu habitas no meu coração Senhor, meu Senhor Inclino os ouvidos à minha curação Se Tu, meu amigo, no teu coração Aceitares Cristo, derras o perdão E será escrito o Teu nome E então, no livro da vida Irás para o Senhor Senhor, meu Senhor Senhor, Jesus Senhor, meu Senhor Senhor, meu Senhor Inclino os ouvidos à minha curação E neste prece há o soldão De pregar o evangelho de amor Alguém diz que eu não venho mas eu falo É porque Jesus me ordenou Mateus também chamado Levi Ouvindo a meia mal do Senhor Convidendo-o para o cegue Para as forrosas que tudo deixou Eu também deixei tudo em seguir Deixei tudo pelo seu amor O que Mateus sentiu Eu senti pelas almas do profundo amor Este prece há o soldão E pregar o evangelho de amor Alguém diz que eu não venho mas eu falo É porque Jesus me ordenou Todo aquele que prega o evangelho É humilde e firmo e sofredor Sobretudo é ele um estelho E modelo para o pecador Sofrimentos para eles a glória De tupérios De tupérios calúnia esquerdo Numa lágrima Numa lágrima ele conta a história De Jesus Cristo o salvador Este prece há o dodo De prece há o dodo De tregar o evangelho de amor Alguém diz que eu não venho mas eu falo É porque Jesus me ordenou É verdade que sou muito criança Mas no meu coração já brotou Pois o interativo avança Esta era a voz do meu Senhor Ele me fará um guerreiro Um soldado Um soldado de grande valor Um dos seus novos fiéis mensageiros E joleiros aos seus pés Estou 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 Encomendando Estou 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 Alguém diz que eu não tenho, mas eu falo, é porque Jesus lhe ordenhou. Fé é firme fundamento, planta de grande valor. Pela fé entendemos que os firmamentos foi Deus quem nos criou. O justo vive da fé, em oração e de amor. Sem pé, salvação, sem amor, é impossível agradar ao Senhor. O patriarca Abraão, com Jeová andou. E na terra da promessa, que na fé ele habitou. Com Isaac e Jacob, em Cabanas morou. Esperando a cidade da qual Deus é o arquivo e construtor. Fé é firme fundamento, planta de grande valor. Pela fé entendemos que os firmamentos foi Deus quem nos criou. O justo vive da fé, em oração e de amor. Sem pé, salvação, sem amor, é impossível agradar ao Senhor. Para que não chovesse, o Elias orou. E por três anos e meio, a chuva Deus não mandou. E outra vez, Elias, pedindo chuva, avorou. O grande céu deu chuva, na terra fruta e de cor. Fé é firme fundamento, planta de grande valor. Pela fé entendemos que os firmamentos foi Deus quem nos criou. O justo vive da fé, em oração e de amor. Sem fé, em oração e de amor, é impossível agradar ao Senhor. O justo vive da fé, em oração e de amor. Sem fé, em oração e de amor, é impossível agradar ao Senhor. Sem fé, em oração e de amor, é impossível agradar ao Senhor. Sem fé, em oração e de amor, é impossível agradar ao Senhor. Sem fé, em oração e de amor, é impossível agradar ao Senhor. A ser tão profunda nasceu, mas o lindo sol queimando a flor não febeu. Não tendo raiz ela se foi morrer. O semeador alegre prosseguiu Em outra semente ao semear caiu Numa boa terra e muito churro esteu Em cem sessenta e trinta foi o preço cedo Mais outra semente ao semear caiu Entre o espinhal que logo a sucumbiu Sufocada a semente que nasceu Qual a flor que morre ela também morreu Quem tem os ouvidos para ouvir que ouça A sobrevóz do Cristo que falou Quem tem os ouvidos para ouvir que ouça A rica parábola do semeador O semeador alegre prosseguiu Em outra semente ao semear caiu Numa boa terra e muito churro esteu Sem sessenta e trinta foi o preço cedo O semeador alegre prosseguiu Em outra semente ao semear caiu Numa boa terra e muito churro esteu Sem sessenta e trinta foi o preço cedo O semeador alegre prosseguiu O semeador alegre prosseguiu Vão pescando Vão pescando o vento E por sobre as águas E por sobre as águas O semeador alegre prosseguiu O semeador alegre prosseguiu De tal tempestade, por sua vontade, nos vem de rezar. Sem tu, meu amigo, estás naufragando As ondas terríveis do revolto mar. Não fiques perdido em dois pensamentos, pois só Jesus Cristo te pode salvar. Jesus, me dá vitória Eu quero as lutas vencer Em angústia, minha alma te implorar Oh, Mestre, vem me socorrer Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor No teu sangue a poder As ondas do mar se revolver Eu não posso mais repreender Os ventos fortemente sofrem Ou não me deixes perecer Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor O teu sangue a poder Ajuda-me, Senhor O meu sangue a poder Joelhos dobrados, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. No teu sangue há poder. Junto ao mar da Galileia Jesus encontrou A Simão Pedro, o famoso pescador. Ele e André, o seu irmão, ambos têm um milhão. Lançam as reis ao mar como um valor. E após mim disse Jesus E Pedro as reis abandonou André também o seu irmão acompanhou Mas tarde Pedro sobre o grande mar Corajosamente palminhou Mas na presença de uma criada A Jesus negou Quando o galho cantou Pedro então se lembrou Das palavras que Cristo lhes falou Tu vás de me negar E Simão o negou Logo após Amargamente chorou Uma criada do sumo sacerdote chegou E vendo a Pedro E vendo a Pedro dele se aproximou Dizendo tu também estavas Com Jesus o salvador Com Jesus o salvador Não sei o que dizes E Pedro negou E Pedro negou E Pedro negou Verdadeiramente também tu és feliz Pois a tua paz Pois a tua paz te denunciou Pedro a praguejar Cumpriu-se a profecia O galho cantou Quando o galho cantou Pedro então se lembrou Das palavras que Cristo lhe falou Tu vás de me negar Tu vás de me negar E Simão o negou Logo após Amargamente chorou Eu te exaltarei Ó grande Rei Rei meu Senhor A te louvarei E bendirei Teu nome Senhor É belo É belo Votar-te Senhor Muito belo Votar-te Senhor Minha alma não só quer louvar Como falar Com falar O teu eterno amor Os céus A terra A terra A luz Para nos iluminar Os céus A terra A luz Para nos iluminar Para nos iluminar Visas Que também o volem Para nos iluminar Para a terra cultivar Ao ajuntamento Ao ajuntamento das ánguas Veste o nome de mar Ao ajuntamento das ánguas Veste o nome de mar